É crítico demais, porque os caras Eu não falo nem geração Porque tem cara de 40, 50 anos que é mimizento igual Eu olho e falo Não, não pode criticar Porque tem que elogiar, o cara quer me ensinar como eu tenho que torcer O moleque tem 12 anos Você tem que criticar esse, elogiar aquele O Zete tá lá? No São Paulo? Tá, ele tá treinando Das categorias de base, junto com o Alex O Alex, eu acho que tem futuro O que você achou Da contratação do Alex lá pro Sub-20 Cara, eu acho o seguinte Independente de qualquer coisa, você tem que contratar um cara Bom profissional O Alex nunca desrespeitou o São Paulo Ele fez um puta golaço contra o Rogério Senna Nunca desrespeitou o São Paulo O Alex é mais identificado do que a Torreira do Palmeiras Sim, é, com Curitiba e do Palmeiras Não é um cara que desrespeitou E é um cara que Tá se preparando pra ser treinador Ele fez curso E é um cara que tem uma... Um cara que toda a torcida gosta, né? Exato É corintiano Eu sou um ponente também gostava dele Exato, porque ele nunca desrespeitou ninguém Ele sempre foi respeitoso com o Palmeiras e com os outros clubes E isso eu admiro pra caramba E é profissional Não é o profissional que a gente cobra tanto? É lógico É profissional E o cara tá se preparando E ele tem ideias legais pro futebol É diferente de você contratar um cara Que foi um jogador inexpressivo Que contrata um Diniz da vida O Diniz é quem no futebol? Jogou aonde? Chupou laranja com quem o Diniz? Com ninguém O Alex não O Alex tem uma trajetória no futebol E tá se preparando, entendeu? E tá se preparando, entendeu?